A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Está no ar, o PopBola, em formação em segundo lugar. Salve, rapaziada, começando mais um PopBola aqui na TV Mar, final 25, 25 da NET, do nosso canal no YouTube também. Você que está no YouTube, aproveita e se inscreve no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho, compartilha e pode ouvir depois o programa nas plataformas digitais também. E pode virar sócio do PopBola. Ah, eu quero ajudar o PopBola, eu quero ser sócio, receber podcast toda semana. O Zap aí, parcero, o Zap. O PopBola, tem o nosso Zap passando aqui na tela também, para você mandar o seu áudio e participar aqui no programa, mandar vídeo. Vídeo, né? De preferência vídeo. Vídeo também. E hoje recebendo o nosso querido amigo Silvio Globo! Jack Daniels, aí sim. É, fazer o quê? Em quarentena, a gente já... Cara, se essa quarentena não acabar, eu saio daqui e vou para o A direto. É mesmo, está bebendo muito? Quantas garrafas desses já faleceram? Ah, cara, não vou nem falar que ninguém vai falar que eu sou... Eu já sou um dodóizinho de alcoolismo há muito tempo, né? Aí pego uma pandemia dessa dentro de casa, irmão. Porra, fica complicado demais. Ô, Silvio, eu tenho duas perguntas para você aqui, para começar o nosso bate-papo. Aqui uma homenagem para você. Eu quero saber quantos desses aqui você tem em casa, quantos ursinhos desses você tem em casa? E se em algum momento você já quis fazer isso com esse ursinho, ó? Se livrar? Tadinho. Faz isso com os bichinhos, não. Vou te denunciar, hein? Olha os maus-tratos, hein? Tem muito desses em casa, Silvio? Não, na verdade eu tenho um só, o único. Cara, ó, desculpa, galera. Eu estava tudo prontinho para... Estava tudo separado aqui no escritório, mas, pô, esse negócio de live é fome. A gente perde um pouco da noção do tempo. Eu só tenho um, que é o legítimo. Camisinha toda rasgada, o bichinho está coitadinho. Pobrezinho, mas é o blau-blau que eu fiz. O Tavares vai lembrar. Lá na Mesbla. Na Mesbla. Porra, lembro, pô. Na Mesbla, lá no centro da cidade. No passeio ali. No passeio. Era um clássico do Rio de Janeiro. A gente comia aquele pão na chapa, no restaurante lá em cima. E ali eu lancei. Cara, eu lembro da Mesbla, sabe o quê? O milkshake. Eu comia milkshake com misto quente e o misto quente da Mesbla. Ele vinha cortadinho numa porrada de triângulo, assim. Não era cortado no meio. Era uma porrada de triângulo, assim, de misto quente, assim. Mini sanduíche. Era demais, demais. Eu lancei lá na Mesbla. Você já quis se dissociar do blau-blau. O que você fez do Rock in Rio? Lá chamou o Serguei, né? E rasgou o blau-blau. Você se arrependeu ou não? Não, não. Eu não arrependo de nada não, galera. O cara que faz sucesso até hoje, né? Com a música ursinha, blau-blau, irmão. Eu acho que eu já estou vacinado para qualquer tipo de situação, entendeu? Eu já passei pelos traumas juvenis, né? Da pós-adolescência, da primeira idade. Daí eu já estou na terceira idade, irmão. Não vou me arrepender de nada. Eu tentei realmente exorcizá-lo, né? Mas bateu na trave, irmão. Porque no dia seguinte estava lá no caderno B do Globo, no segundo caderno, uma foto imensa do Serguei de ursinha me encoxando. Então, como é que eu vou abandonar um negócio desse? O máximo que você ia conseguir era o Silvinho, ex-blau-blau. Pois é, Silvinho. Mas por que dessa parada, cara? Porque assim, tem uma galera que realmente, por exemplo, tem o exemplo lá do Los Hermanos. E não estou comparando, né? Não é isso. Mas o Los Hermanos, por exemplo, diz que tem lá um negócio, um problema lá com a Ana Júlia e tal. Tudo bem que você não quer ser só conhecido por isso. O seu trabalho é muito mais amplo do que isso. Mas, pô, cara, não é o ursinho, bláu-blau, não é o grande hit, não é? Putz, eu acho que eternizou, cara. Eternizou. Sim, sim, sim. Não, cara, eu até entendo esse conflito de alguns colegas com a música que às vezes a criatura fica maior do que o operador. Então, às vezes pode incomodar muita gente. E eu te confesso que em algum momento na vida, eu falei, pô, vou ficar a vida inteira associado. Cara, mas é aquilo que você falou, não tem como abandonar ou jogar, ou querer esquecer, ou rasgar. Uma coisa que eu criei com toda a intuição emocional, não tinha nada programado. Foi uma coisa divina, né? Um momento de estúdio ali, porque essa música não tinha nada a ver com o ursinho e bláu-bláu. Essa galera do pop-ball tem que saber disso. Eu acho que a gente já conversou. Isso, é. Declaração polêmica, hein? Polêmica, hein? Nada a ver com o ursinho e bláu-bláu. Mas era o quê, afinal? Essa música chamava-se Na Praia da Ilha. Um rock'n'roll da melhor qualidade, porque vocês sabem que eu sou cria do Posto 4 de Copacabana. E ela era assim, na minha banda de cita. Eu disse, deu, deu vontade de ter nesse dia Uma toca na praia da ilha Onde todos são puros animais Ah, essa rua já não me interessa Tudo nela que eu compro não presta Dá um copo que eu já vou me esquecer Aí eu fazia O porra do Paulo Massadas Pegou esse detalhezinho e fez Ai, meu ursinho bláu-bláu de brinquedo Vou contar pra você Aí eu abri as pernas Como as garotas da Praia fazem Porra, meu irmão Abriu a perna Vai, vai dando, minha filha A hora que você fizer um cascalinho legal Você muda Aí ficou aquele conflito A gente querendo gravar nossas músicas E a gravadora propondo uma história mais popular pra gente Então, teve toda essa confusão Então, você acaba explodindo com uma música Que não tem, na verdade, a identidade da sua banda E esse foi o grande conflito da minha banda abscita Por isso que a porra acabou em quatro anos A gente queria gravar, mas os caras Meu irmão, eu deixei de gravar Whisky a Gogô Whisky a Gogô, é Um clássico do Roupa Nova Caramba Chuva de prata que... Foi esse o grande conflito da banda, entendeu? Então, tem essas paradas todas aí Que vai embolando a nossa história E você vai tendo que se adaptar Ao que tá acontecendo, né, irmão? E assim é o seguinte E tem uma parada, Silvinho Que porra, que é assim Essa música É engraçado isso Por exemplo, isso é muito comum no Roberto Carlos O pessoal fala assim O Roberto Carlos As músicas do Roberto Carlos Ninguém consegue cantar E essa música aí Especificamente do Blaubau Também, se qualquer outra pessoa que cantar Cara, não... Tem que ser você, cara É estranho, né? Tudo nasceu pra ela e ela nasceu pra você É muito difícil isso Agora, os anos 80 Foram sensacionais, né? Os anos 80 Foi um turbilhão de grandes cantores Grandes, grandes... Grandes bandas É... Pô, de tudo, né, cara? De tudo, movimento Movimento cultural, né? Nos anos 80 Fantástico De qualidade de música também, né, cara? E você viveu intensamente Obviamente, né? A gente teve o Nain aqui esses dias E a gente falou com ele Nain? É, Nain Seu coração Eu disse... Ele é o quê? É coritiano, Nain? Ele é coritiano E a gente falava aqui Que justamente isso Nos anos 80 Tinha isso aí Você ouvia... O que o Calejo falou Você ouvia... Você sabia Esse aí é a galera do Abicinto É o Silvinho do Abicinto Hoje em dia Tá muito diferente isso, né, cara? Esse aqui é o Dr. Silvana É, você sabia quem era Dentidade mesmo Hoje tá muito diferente isso, né, cara? Graças a Deus, cara Hoje você não entende mais quem é quem É tudo a mesma coisa, né? Cara Eu acho que esse é um dos motivos Que a última live que eu fiz agora E vou fazer a próxima no domingo Cara, a gente Do nada Bombamos pra 48 mil pessoas Eu achei inacreditável Pra você ver o tamanho Da carência Né? Desse público Tem um público mais velho, cara Eu diria assim Mais velho Dos 47 45 Acima Que não se reconhece Nesses novos ritmos, cara Os caras não... Parece que esse tipo de música atual Não é pra gente Entendeu? É isso Aí, cara A gente tem um monte de órfãos Dessa geração Aí as férias Cara, eu tô há 10 anos Fazendo essa porra de festa retrô Que não acaba nunca Aí ninguém fala Pô, Bobó Grava uma música nova Pô, eu vou gravar música Pra tocar onde, meu irmão? Não tem nem rádio mais pra tocar Aí os sertanejos Vêm com sacode Com saco de dinheiro, irmão Estouram o que eles quiserem E a gente ficou à margem Então a gente vive mesmo De passado Eu acho que isso que o Lopes falou Não sei se você concorda comigo Eu acho que o pessoal hoje Tá com medo E até indo na carona Dessa do Lopes aí De arriscar, cara Antigamente Como que hoje Um cara ia lançar Uma música dessa Ai, blau, blau O cara tem medo E na época de vocês 70, 80 Ninguém tinha medo, meu irmão Ia tocar Meu irmão E quero saber Eu gostei de fazer isso aqui Eu vou fazer Vou tocar Hoje não Hoje todo mundo Vai na mesma trilha Era uma visão mais romântica O cara tocava por prazer O cara tá fazendo sucesso Com o sertanejo Eu também vou gravar Um sertanejo Vemos o jeito de cantar Vemos o acorde Exatamente A mesma coisa É o que o Lopes falou Ninguém conhece É, acho que é o medo De arriscar Aí você vê Uma coisa Aí o Michel Teló Pegou uma música de bobeira Qual foi aquela dele Que explodiu no mundo É, você te pega Assim, assim Entendeu? O cara faz uma paradinha simples Ganha o mundo Não, mas os caras Querem cantar do mesmo jeito O mesmo tipo de arranjo Exatamente Se você pega essas duplas Cara, isso aqui não é nada pessoal Com os colegas Pelo amor de Deus Cara, eu adoro Porque tem muita gente Que tá vendo a gente aqui Que adora sertanejo Pô, eu não vou falar Que eu também odeio Não odeio pônei Ondeio não, sinceramente Porque gosta ou não gosta Não gosto Tem coisas legais Tem coisas muito legais Ô Silvinho Mas no geral E não é só sertanejo não O Lopes fala também Os grupos de pagode É Tudo igual Dudu Lopes falou isso aqui, né Dudu Lopes falou isso Uma coisa é fácil A geração dos anos 80 Você, Paulo Ricardo A galera mais pintosa, né Eu diria Comeu muito mais mulher Que esses sertanejos aí Bom da sua Os sertanejos são sinistros também, cara Você quer dizer que ele é pintoso Em qual sentido? No sentido de aparência Mas a nossa geração Mas a nossa geração realmente Era mais kamikaze, né, cara Porque a gente não tinha ainda Esses produtinhos que, né Te isolam de alguma Vocês entenderam o que eu tô falando Então era no ferro mesmo Não era no ferro Hoje o cara tem que pegar Tem que fazer o histórico da menina Pô, quem foi os namorados Ela deu pra quem A gente não queria fazer, né, irmão Entendeu? Hoje em dia tá mais difícil também Eu tenho pena um pouquinho Dessa geração mais jovem O Tony Platão Se gostasse mais um pouquinho A gente ia pegar mais gente também Porque o Tony também não é É, eu nem dúvida Tripolou, tripolou Não é assim não, Silvinho Não é assim não Os caras hoje Tem assessor de sete, né O maluco levanta O assessor dele Olha, vê essa menina O cara levanta A capivara Acho que não vale a pena não, hein É, isso que eu vou falar Essa não é pra você não Acho melhor você não ir nessa não Hoje em dia o assessor do cara Pega a capivara da moça Pra saber de onde ela vem Pra onde ela vai Aí o malandro é Tem negócio de exame Pra poder mastigar É difícil Hoje em dia tá muito mais difícil Muito difícil É o LinkedIn O Brinquedinho O Brinquedinho Era bem mais fácil De acessar antigamente E tudo isso Gerou também Uma Distanciamento Um distanciamento Entre o artista E seu público, né Eu acho que essa onda de live Cara É um fenômeno Brasileiro, né Particularmente Parece que eu tenho pesquisado As lives aqui no Brasil São fenômenos, né Mas eu acho que vai Desconstruir um pouquinho Essa imagem Do grande artista Do ídolo lá e tal E a gente aqui Eu acho que a gente Tem que também acabar Com um pouquinho Com essa frescuragem aí Porque na verdade Nós somos Nós somos artistas De ofício, né Ninguém aqui é melhor Que ninguém Ninguém é Entendeu? Eu acho que isso vai mudar Um pouquinho No auge No auge mesmo No auge Do absinto lá Do Silvinho Blau Blau Bicho pegando Não sei o que Pachegando Nos ginásios Pra fazer aquele show A mulherada Caindo pra cima Em geral Com tudo Aí como é que era O esquema do Do Camarim? Vocês gostam Dessas coisas? Não é que essa dele Irmã tudo Submudo É É É É É É Ignorância Porra Larga a banana Deixa pra comer a banana Depois É um super pop Sem vidro elétrico Isso Cara O Camarim Ele Até hoje Ele é o mesmo Camarim Tá O nosso Camarim Não era diferente Dos de hoje É ali que o bagulho Acontece No backstage Então a gente tinha um Camarim Nossa diferença É que o nosso Camarim Nevava O ar condicionado No máximo No máximo E aquela neve E uma Uma sirene Gritava Pra você Pablo 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 Tinha um envolvimento Mais pesado Tinha umas coisas Em todos os sentidos Porra Nos anos 80 E não era Pablo Qual é a música Não era Pablo Não era o Pablo Qual é a música É Não era o Pablo Qual é a música Entendeu Esse Pablo Não falava nem português Esse Pablo Qual é a música É um clássico Esse Pablo Não falava português E esse Pablo Invadiu a nossa geração Ele fez parte Literalmente De todo esse processo Sócio Político E cultural Do Brasil Dos anos 80 Eu acho que isso Fornou a nossa geração Totalmente diferente Não muito diferente Das dos anos 60 Das dos anos 70 A partir do 90 Quando eu vi Na televisão As bandas de pagode Todas de Terninho Gravada Combreira Combreira Com os caras No careta Falei Caramba O negócio mudou Porque a minha turma Do samba Era o Miguel Neto Zeca Pagodinho Só maluco Bizerda Silva Bizerda Só tinha Neguinho Doido Eu acho que Esse contraponto Também Tem que ser analisado Essa geração 90 2000 pra frente Tirando o Chorão O Charlie Brown Que isso aí foi um Coitadinho Ele foi remanescente Ainda dos anos 80 E ele não conseguiu Se livrar Então eu estou fazendo Uma brincadeira aqui Mas isso foi uma coisa Que impactou demais A nossa geração A questão da droga As pessoas Brincam Mas sim E ela era Ela tinha um entendimento Da nossa parte Não com essa visão Que as pessoas têm hoje De uso De vício Não A gente acreditava Que a gente estava Construindo um mundo Diferente Porque a nossa sociedade Dos anos 70 E até o comecinho De 80 Pô, vocês eram pequenas A gente pegou Uma repressão Braba, cara Não podia fazer Nada no Brasil Aí vem Rock Brasil Direta já Neve do Pablo Olha só, maluco Entendeu? Então essa geração O destoque, né? O destoque, né? O destoque, exatamente É reflexo disso tudo Então a nossa geração Ela era muito mais nervosa Do que essa garotada hoje Que eu vejo Que tem uma consciência Também profissional Uma consciência da vida Bem diferente da nossa E o próprio Rock in Rio O próprio Rock in Rio Veio também dar um pé na porta Da sociedade também Agora você está falando Você está falando Dessa questão De marcar uma época Da vida das pessoas Por exemplo Tanto é que A festa Plock Consegue sustentar hoje A história Por quê? Porque marcou uma fase Eu não acredito Por exemplo De uma festa Plock Em 2040 Comemorando a época de hoje Eu acho que não vai ter Não vai conseguir Firmar Vai ter conteúdo Será? Eu fico perguntando Às vezes Não é um pouco De pretensão nossa Não achar que Você viu O Zico O Flamengo De 81 Do Zico Era fenomenal E o de hoje Também é bom Eu não sei Eu tenho muito cuidado Para a gente fazer Essa análise Mesmo porque Cada geração de música Ela acompanha também A juventude Entendeu? Eu acho que É reflexo É reflexo Mas eu acho que O futebol É diferente Mas se você parar Para pensar O time do Zico Foi bom Aí depois O time do São Paulo Foi bom Aí o time do Corinthians Foi bom Aí o time do Fluminense Ganhou A música Em 80 Era uma explosão De ritmos E aquilo que eu te falei Ninguém tinha medo Todo mundo fazia O que queria O que gostava E tocava Todo mundo ouvia As rádios tocavam Exatamente As rádios tocavam O que o senhor mesmo falou Quem disse Que daqui a 40 anos A gente não vai ter Uma festa Anos 2000 Anos 2000 Com todos os Pertanejos Acho que não É isso que eu estou falando Eu acho que não Sabe por que Eu acho que não Porque essa geração Que curtiu Os anos 80 E que aí Não só A que curtiu Mas a galera Que Tem muita gente Que não curtiu Mas que gosta Dessas festas Provavelmente em 80 Quando chegar lá Em 2040 O cara tem Um milhão De outras coisas Para fazer Inclusive Se hoje O cara tem Netflix Lá Daqui a 40 anos Provavelmente O cara tem um óculos Que ele assiste Ouve Telefona Faz tudo pelo dedo Sei lá O mundo O mundo vai mudar Então a música E os ritmos Nem serão tão importantes Provavelmente Pelo andar da carona Nada será importante Cara Não precisa nem Em 2040 Não A referência Hoje De 2020 Para 2000 Já é quase Nenhuma Quase Nenhuma Pois é Eu lembro mais Das músicas Dos anos 80 Do que as músicas Dos anos 2000 2000 Você viu Você viu O que é o melhor show Para mim hoje Do pop nacional Cara É o baile do nego Com Alexandre Pires Cara É incrível Esse show Três horas De show É E ele faz um apanhado Do melhor da lambada O melhor do pagode Anos 90 Enfim Eu acho que Sempre vai ter Uma pinçada Às vezes Às vezes Eu acho um pouco De pretensão Vocês É legal A análise de vocês Vocês são exemplos Eu como estou dentro Da geração Eu tenho muito Cuidado e critério Para não achar Que de fato Está puxando ali A sardinha De fato A gente não pode Desassociar A qualidade A quantidade A quantidade E a originalidade Originalidade Do conteúdo Dos anos 80 Não só no Brasil É isso Michael Jackson Madonna É isso É verdade É verdade Não só no Brasil E o Tchul Não O mundo inteiro O mundo inteiro Hoje que a gente vive Uma crise De criatividade Cara No planeta No planeta Em função de tudo A globalização Entendeu De tanta informação Eu creio Que deve estar sendo Bem difícil Para um compositor Nato Cara Ele fazer uma canção Assim que Mexa com as estruturas Está muito complicado Vamos fazer um intervalo Rapidinho Na volta Não saia daí Deixa aí o seu like Tem mais Silvinho Blau Blau Aqui no Pop e Bola Amigo Traz seu ursinho Traz seu ursinho Em segundo lugar Pop e Bola Tá procurando promoção E um monte de vantagem Vem, vem, vem Costa Azul Vem que tem Oferta em todos os setores Você não perde a viagem Vem, vem, vem Costa Azul Vem que tem Variedade Economia Sai do vai e vem Preço baixo Todo dia Fica esperto E mande bem O Costa Azul Tem muito mais variedade Para você economizar Vem pra cá E aproveite Vem, vem, vem Costa Azul Superpecados Eu vou ter você aqui Pop e Bola Informação em segundo lugar Pop e Bola Salve, rapaziada Tamo de volta, hein Com Pop e Bola Hoje recebendo o Silvinho Blau Blau O Silvinho, você falou aí Em reinvenção e tal O que a gente vê hoje Tem muita música De qualidade duvidosa E ao mesmo tempo Tem uma superprodução O que tá acontecendo hoje É uma desconstrução, né Você vê live aí A galera fazendo live em casa A Ivete Sangalo cantando de pijama Talvez daqui pra frente As pessoas passem a valorizar Mais o conteúdo Do que o ambiente Enfim, a plástica ali Que envolve todo um show, né Sim, eu acho que sim Eu acho que a gente tá caminhando Não só na música Eu acho que Todas as Todo componente da sociedade Todas as empresas Todos os gestores Cara, eu vi ontem O Landim No Bem Amigos Cara, eu fico imaginando A cabeça desses caras Pra inventar A volta disso tudo Que a gente não sabe, cara Mas que Definitivamente A coisa mudou Não tenha a menor dúvida E as questões De relacionamento Entre artista E seu público Vocês aí, cara Então Eu acho que vai ficar 24 horas por dia Vários canais de opção Entendeu? Todo mundo no seu canal Do YouTube Oferecendo Conteúdo A vontade Então Vai ser um momento Diferente Que a gente já vem A gente já vem galopando Pra esse ponto Essa pandemia Eu acho que Ela sacramentou Essa mudança Também de comportamento Solidário Pô Consegui, cara Duas toneladas de comida A menina foi Retiro dos artigos Foi entregada lá no sodalício Das ceguinhas Entendeu? Então Eu nunca fiz isso na vida Cara, sabe A gente tem que ter Agora parar Pra ter um olhar Pro próximo mesmo Pra poder ajudar Quando vocês me chamaram Eu não pestanejei E quando ninguém Tá me chamando A gente tem que ser Cada vez mais solidário Agora E com certeza Isso tudo vai mudar O Silvio E sua live Só não vai mudar Só não vai mudar O jogo bom Que o Flamengo Já vinha fazendo Não é um corona Pra parar esse tipo O Gerson já tá indo embora Sei não O Silvio O Gerson vai embora Por três vezes O valor que o Flamengo Comprou Vai comprar mais dois Pra aqui Eu quero que o Flamengo Tá pagando duas folhas minhas Só com os trocadinhos Que sobra lá Você falou que Assistiu bem amigos ontem O Casagrande ontem Deu uma carcada Ali no Landinho Ali E o Landinho Deu outra nele E o Landinho Deu outra nele Qual a tua posição Sobre a volta Do futebol E se o Flamengo Tá querendo realmente Liberar tudo ali Como disse o Casagrande Vamos lá Primeiro tem a questão Ideológica Do Plim Plim Ok Sim Tanto ele Quanto o Galvão O tempo todo Batendo No protocolo Do isolamento Da saúde Tá bom E o que que o Flamengo Tem a ver Com tudo isso Que tá acontecendo Se ele Se preparou Pra ser o maior time Do Brasil Pra ter a melhor estrutura Dos clubes de futebol Deste país Ou seja Porque o Flamengo Tá num nível acima Ele vai ter que descer Ó Isso eu tô falando Depois da gente falar Em compartilhamento Tá Eu tô falando Que você tem que sair Você tem que sair Da 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 curva Não Mas bora O Flamengo Tem os atletas Rubro-Negos São profissionais De ponta É cavalo puro sangue Irmão Não desmerecendo Os outros profissionais Os outros clubes Mas bicho Olha os valores Olha o tipo de jogador Que o Flamengo tem Hoje no plantel Esses caras Não podem Literalmente Que nem eu Eu tenho que cantar Todo dia Eu tenho que pegar o violão E cantar todo dia Senão eu tô ferrado Porque eu não tenho Shows pra fazer Se eu não Exercitar o meu Meu ofício Eu tô morto Entendeu E esses caras São iguais Então eu acho Que pra treinamento O Flamengo pode sim Com o protocolo que tem Voltar a hora que quiser E já tinha que estar lá E tá treinando já Como o Grêmio voltou Como o Inter voltou Quanto às competições Quanto às competições Aí é uma outra história Entendeu Não adianta o Flamengo Forçar Se jogar sozinho Não vai ter É Vai jogar sozinho Entendeu Mas o que o Flamengo Quer É mostrar Eu acho que tá mostrando É que Bom Pomba gente Tá na hora Dos clubes Apresentarem uma proposta Profissional Pro seu produto E o Flamengo Tem essa proposta Então é muito cruel Pra diretoria atual Do Flamengo Tavares Ficamos seis anos Tomando porrada Tendo cheirinho De todo mundo Pra arrumar a casa E hoje a gente Tá num superávit Maravilhoso É isso De dinheiro Então é injusto demais O clube Igual o Flamengo Tem que se rebaixar Ao Vasco Ao Botafogo Que não consegue fazer Teste de um funcionário Isso não é verdade Né Silvinho Isso não é verdade Eu não sei É não é Porque o Botafogo Por exemplo Já testou Todo mundo Já testou Quando chegar o momento E essa semana deve acontecer Isso vai testar todo mundo Então isso não é verdade Né Assim Dá pra fazer Não treinou presencial ainda Mas tu fez teste 16 jogadores Foram Com Covid Mas os testes São semanais Os testes são semanais Eles fazem teste Todo mundo O Flamengo O Flamengo tá fazendo semanal Não é só no jogador É no funcionário É nos familiares Dos funcionários O Flamengo já perdeu O funcionário Jorginho O Jorginho Se contaminou Nas confusões Da final Aglomeração Que ele viveu Fora do Flamengo Ele não pegou De nenhum atleta Nem da comissão Porque não tinha ninguém Contaminado Ele pegou De repente Fora do convívio Ativo Jorginho Ninguém pode afirmar Que o Jorginho Foi contaminado Ou por algum atleta Ou por alguém Da comissão técnica Ou por as pessoas Que estavam envolvidas Com o Flamengo Porque a gente só tem Dois casos no Flamengo Ou no meio da rua Ou na rua Exatamente Exatamente E o Jorginho Já tinha um problema De diabetes Altíssima Era um fumante Inveterado Tinha uma debilidade Médica Muito alta Juntou tudo E essas pessoas Juntou tudo Deu ruim Lamentar Mas eu acho Eu acho que tem que haver Sim Um protocolo Para todos Mas Verdade Cara É que a gente Está bem ferrado Né cara Ninguém sabe nada A gente não vê Ninguém Entendeu No fundo Ninguém sabe nada Eu fico com pena Do Landim Ninguém sabe nada Eu fico com pena Do Landim O municipal Falam outra coisa O MS Falam outra coisa É E os cientistas Falam outra Porra Cada dia Cada dia O protocolo muda Tudo bem que é uma doença nova E tal Mas a gente tem um protocolo mundial Irmão Mundial Onde é que deu certo Aqui deu certo Aqui deu certo Alemanha Onde deu certo Foi no Vietnã Nova Zelândia Nova Zelândia Vietnã não morreu ninguém Não é porque tem que pegar esses casos Esses cases de sucesso Onde deu certo É isso aqui Mas mesmo que quer fazer o que quer Um fala que cloroquina pode Daqui a uma semana já não pode mais É uma zona Agora já pode de novo Que a gente Mas a gente tem que considerar Um fator importantíssimo Dentro dessa conversa Cara O Brasil Não é Alemanha Não é Espanha E não é Itália Nós somos um país continental Beleza Aí o meu amigo Gustavo Leão Que é nosso goleiro Lá da seleção brasileira Que é aquele ator Falou Que tá morando nos Estados Unidos Falou comigo hoje Porra Mas aqui os Estados Unidos É rico Pô Estou com mais de Olha lá o bagulho Tá Pervendo Ministro Agora Então Por exemplo Minha irmã mora no Paraná Cara O Paraná tá tranquilo Teve dois casos No Maringá Porra Tá suave O time do Maringá O Atlético do Paraná Tá treinando O Mato Grosso Porto Alegre O Mato Grosso Entendeu Então você tem que fazer Um acompanhamento De acordo com a sua A sua região Entendeu Mas é por isso que eu acredito Que tão cedo Aqui no Rio de Janeiro Não deva voltar Inclusive Entrou um juiz aí Que já mandou fechar Tudo de novo O cara mandou operar Que fechar tudo de novo Já Porque aqui A gente tá numa crescente 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 A gente tá nítido Isso O case de sucesso Que o Tavares falou Era o isolamento Porque você manda pra rua Aí você não sabe Se pega Se não pega Quem é que tá Quem é que não tá O case de sucesso Era ficar em isolamento Só que o povo não respeita O povo vai pra rua Tem baile fã O nosso povo é mal educado Cara Olha o nosso povo O povo brasileiro É mal educado No sentido da palavra mesmo Não tem educação Culturalmente Como é que você vai fazer um projeto No Brasil Cara, na boa Tem que ser meio que de Tadura Não pode sair O filho da égua Senão o cara sai, irmão Porque ele não tem Essa consciência global Tá nem aí Eu defendo a volta Futebol nesse momento Futebol sem torcida É óbvio Se seguindo É um protocolo Foi criado Que é o jogo seguro Agora minha preocupação É outra O Flamengo tem condição De fazer exame Toda semana O Fluminense talvez tenha O Botafogo O Vasco E a Ferg Garante Vai dar exame Para os clubes pequenos Agora Se você confiar na Ferg Para avalizar um campeonato Falar Pode jogar Que a Ferg garante Essa que é a minha maior preocupação Eu acho Inclusive Que não deveria Não deveria Por mim Esquece o Carioca Ano de 2020 O ano que não existiu Não fez campeonato Não fez campeonato Que é por causa da pandemia Mas aí é pior Silvin Mas aí é pior Porque como é que você vai jogar Brasileiro Por exemplo E você ter que viajar Deslocamento É pior ainda O Brasileiro ainda é pior Copa do Brasil Mas o Brasileiro Libertadores Quando é que seria o Brasileiro No caso Já era para ter começado Começaria em maio E agora eles estão falando Em agosto Para começar O Carioca Há quem garanta Que Há quem garanta Que seja Já agora Está Há quem garanta Que volte agora Já no final de junho Começo de julho O Carioca Há quem garanta isso Mas não tem nada certo Sinceramente Sabe o que eu faria? Esquece o Carioquinha Claro Bota esse povo para treinar No protocolo direitinho Faz alguns amistosos Sem público e tal Para dar ritmo de jogo A essa galera Esquece o Carioca Mano A gente começaria aí Em agosto, setembro No Brasileiro E vamos embora Eu acho que teria Eu acho que teria que trocar O formato do Brasileiro A FESG não ganha no Brasileiro E a FESG é o único órgão Ganha sim Ganha sim É o único órgão envolvido Trabalhando no futebol carioca Que sempre sai no positivo Mas a FESG ganha O clube está negativo Com o estádio A torcida não vai Entendeu? Então é o único órgão Envolvido no futebol Jogo aqui no Rio Ela ganha Jogo aqui no Rio Ela ganha Mas eu digo que o único Interessado no carioca É o FESG Eu quero que a FESG Se dane Eu quero que a FESG Se dane A FESG nunca fez nada No campeonato carioca Vem ficando cada vez pior Eita vai Horrível Já está ruim Já está ruim Há algum tempão Eu tenho pena Dos outros clubes Entendeu? Dos menos Menos favoritos Os próprios clubes Para os clubes O campeonato carioca Voltando é interessante Porque tem dinheiro De televisão Se não tiver jogo A Globo não vai pagar Então os clubes Também se interessam Por isso essa corrida Para voltar logo Que não é nada Não pelo Flamengo Que o Flamengo Não fechou com a Globo Beleza O Vasco Por exemplo Que está interessado Em voltar Mas eles já receberam Dinheiro da Globo Mais ou menos Não é Tavares Porque receberam Mas também Olha só O Flamengo também O Flamengo também Sem jogo Sem televisão Por mais que ele não receba A grana da televisão Ele cara Ele não é um banco O Flamengo não é um banco Em que as pessoas vão lá E bancam lá Porque o Flamengo existe Não Ele tem que jogar Todos os clubes Têm interesse Exatamente Exatamente Eles precisam expor As marcas É isso Você viu ontem Você viu ontem A saia justa Do Landim Com a Globo Entrou uma imagem Do Flamengo Treinando Com a logomarca Do Flá TV Eu nunca vi isso Na Globo Primeira vez na vida É porque só tem mais Do Flamengo Só o Flamengo Tem mais A Flá TV Que tem mais Do Flamengo Ninguém mais tem Exatamente Isso aí Já demonstra Uma mudança Isso aí No relacionamento É isso aí Vai ter essa mudança Já está tendo Vai ter Essa é mais uma Das mudanças Que você falou Aí há um pouco atrás Ah vai A pandemia Essa coisa Essa é uma Já tem E não só no Flamengo Cada vez mais Os clubes Vão ter que olhar Para eles mesmos Falar Cara A gente precisa ter aqui Uma coisa de mídia Uma coisa A nossa televisão Forte Falar com o nosso Falar com o nosso Povo Exatamente Você falou isso aqui Silvinho Quem deixou A Globo Forte A Ferdi Forte A CBF Forte A CBF É a única confederação No mundo No mundo Que ganha mais Do que os clubes Nenhum lugar do mundo Confederação Nacional Ganha mais do que os clubes A CBF Fatura muito mais Do que os clubes Os clubes tinham Que ser muito mais fortes No final do balanço No final do balanço Eles estão com mais dinheiro Isso Isso Sempre E aí a gente sempre Falou isso Quem Quem deixou A Ferdi forte A CBF forte A Globo forte Foram os times Não foi mais ninguém Foram só os times Isso já é um processo De muitos anos Muitos anos A Federação Carioca É do caixa d'água Esse envolvimento Das federações regionais Com seus clubes Cara Pra mim Já é uma coisa Fadada ao fim A gente tem que criar Uma liga Poderosa Aqui no Rio Flamengo Vasco Botafogo É com a gente Que a gente vai mandar Isso aqui Vai ser assim E são os maiores interessados Porque se você For acompanhar O ritmo Da televisão Cara Ferrou Vai estar na mão deles Entendeu Eu acho que Os clubes Têm que assumir O protagonismo Das suas marcas E defender Uma liga forte Vai ser aqui Flamengo Botafogo Vasco Fluminense Bangu Portuguesa Bom sucesso Bacachá E acabou Americana E Goitacá Pronto E essa liga Vai ser gerada Você não pode deixar Na mão da federação Mas enquanto as coisas Foram em reflito Não podem criar nada O problema é que aqui Não há imunidade Aqui cada um Olha pro seu rabo Aqui cada clube Olha pro seu rabo Eles não pensam Os caras não pararam ainda Como na Inglaterra Por exemplo Cara Nosso produto Qual é? É o futebol Então vamos pegar aqui O futebol E vamos estudar Uma maneira De todo mundo Ganhar dinheiro Alguns mais Outros menos Beleza Vamos fazer isso Aqui não Aqui junta todo mundo Silvinho Essa é a grande real É isso aí Eu quero puxar o tapete dele Porque eu quero É isso É isso Aí nunca vai à frente E a coisa da TV Do clube Isso não tem mais volta Agora O que o torcedor Precisa ficar esperto É que vai ser Uma TV chapa branca Então a mídia tradicional Vai continuar a existir Porque a mídia Precisa da mídia tradicional Pra saber os podres Do clube Por exemplo O caso do Cruzeiro lá Se fosse só o Cruzeiro TV Ninguém saberia O tanto que os caras roubaram Lá no Cruzeiro Isso aí Por exemplo Citando aqui A Flá TV Se houvesse um caso desse A Flá TV Jamais mostraria Então tem os dois lados Mas eu acho que é um caminho Sem volta Esse do próprio clube Cuidar das suas coisas Da tua comunicação Eu tenho pensado muito nisso Vendo os colegas Os programas ao vivo Da Fox E o do Sport TV Você vê os caras agora Fazendo essas lives Os caras estão falando Eles estão sem o conteúdo Mais importante Que é o futebol É uma loucura É uma essência A matéria-prima Da discussão toda É o futebol E quando você não o tem Cara, fica um deserto A gente fica Debatendo O futuro Qual a possibilidade É isso aí Silvio, você falou Que é cria ali De Copacabana Eu vi alguns documentários Sobre o circo Ali no Arpoador Cazuza tocando No violão na pedra Vando Mesquita Prefeito Fortuna E aí, você viveu Essa galera ali Aquela resenha Da criação do circo O Arpoador ali Conta pra gente Como é que foi Esse movimento Ali no Arpoador Cara O Arpoador Eu fui várias vezes Naquele circo Eu vi a Blitz Vi o Arão Vermelho Mas Eu não Essa geração É um pouquinho acima E faz muita diferença Quando você tem 19 O Evan tem Sete anos a mais que eu O Evan está com 69 Eu estou com 62 Ele está com 69 Isso faz uma diferença Eu tinha 17 Eles já tinham 20 e pouco Então eles estavam Botando pra quebrar O Cazuza já era garotinho Mas o Cazuza Fazia parte ali Do métier Já da indústria Porque o pai dele Era Manda chuva da indústria Mas eu vi tudo isso nascer O circo no Arpoador Depois ele foi pra Lapa E foi um momento espetacular Esse tipo de coisa Cara Que você não vê acontecendo hoje Assim Uma mobilização Da juventude E um espaço alternativo Você criar A oportunidade Aquilo que o Trabalho falou Cara A gente não tinha medo De arriscar Ah vamos fazer Entendeu Quando você faz com amor Com vontade mesmo A coisa acontece E a gente tinha Esse impulso todo Foi uma época de ouro Aquela assim Da arte Não só da música Porque tinha o Asdrubal Do Fernando Do Perfeito Fortuna Vocês não viram O Trat Milhão Vocês são jovens Talvez o Tavares Não sei se viu Um clássico No Teatro Ipanema No ano de 1776 Tavares viu o Chaplin É Ele foi na primeira filmagem Do Chaplin Lá no México Xiga agora Tavares Xiga aí ele Agora Foi eu e sua senhora Aí Sua mãe Eu sei Mamãe tava lá Mamãe de bengala E você bem novinha Mas vamos lá Então é isso Cara a gente se jogava Silvinho vamos fazer Mais um intervalo rapidinho Intervalo comercial Daqui a pouco a gente tá de volta Com o nosso Silvinho Blau Blau O Justin Bieber brasileiro Sacanagem Segundo lugar Tá procurando promoção E um monte de vantagem Vem, vem, vem Costa Azul Vem que tem Oferta em todos os setores Você não perde a viagem Vem, vem, vem Costa Azul Vem que tem Variedade Economia Sai do vai E vem Preço baixo Todo dia Fica esperto E mande bem O Costa Azul Tem muito mais variedade Pra você economizar Vem pra cá E aproveite Vem, vem, vem Costa Azul Superpecado É por ter você aqui Pop e Bola Informação em segundo lugar Pop e Bola Estamos de volta com o Pop e Bola Aqui na TV Max No nosso canal no YouTube Nas plataformas digitais Hoje com o nosso querido Silvinho Blau Blau Silvinho estava falando aí De união entre os clubes, né? Eu tenho a percepção Que existe essa união também Entre a galera que fez parte Desse movimento dos anos 80 Ou estou enganado, Silvinho? Olha A gente demorou um pouquinho Pra 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 perceber A importância Da geração Como um todo Confesso a você No começo Todos muito jovens Né? E cada um tinha O seu sucesso Né? Isso é uma coisa também Muito diferente De qualquer outro Momento na vida Todas as bandas Dos anos 80 Eu disse Todas De polegar A menudo Todas A blitz Tinha o seu sucesso Todas 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 Era um sucesso O doutor Silvano João Penca Aqui de abelha Paralamas É verdade Aqui de vinil Doce Ira Ira Erva Doce Vamos embora A gente faz aqui Vai ficar uma hora Aqui falando E a rua Ogeriza Ogeriza tinha um só Ogeriza Tinha Querido Ou não Voltou Marca Os maiores cantores Do rock Nacional Enfim A gente demorou Um pouquinho Confesso a você Para se dar conta Da importância Da geração Cada um Viveu no teu momento Eu acho que essa ressaca Veio ali Depois Depois do rock Em rio Em 85 O pessoal começou A se tocar Aí quando deu 90 Que ficou todo mundo Vapo Anos 90 Foi o túmulo Dos anos 80 Cruel Cruel Essa túmulo morreu Aí veio Segura o tchan Amar o tchan Segura o tchan Meu irmão A dancinha da garrafa Quando veio O bagulho A ché music Aí quando veio Essa geração A galera do 80 A festa Foi importantíssima Para essa Entendeu? Opa galera Vamos se juntar Que a gente está Mortinho da Silva Então hoje assim Não quero me associar Mais àquilo que já passou Eu quero seguir Para outro caminho Sim Sim Tem Tem gente Que é muito reticente A ficar A ficar ligado A essa história Do retrô Tem Tem Não citar nomes Mas tem E nada contra A quem Sim lógico Mas tem Tem colegas Que Ah beleza Não quero ficar Nessa onda Assim retrô E tal A gente respeita Mas era legal A festa é bem legal A festa é bem legal Agora Dá uma tristeza Dá um pouco Você vê por exemplo As paquitas Tudo velha Você vê uma Rosana A Rosana Eu estou por rir O dedo do pé levanta Sabe Toda esticada A pobreza A Gretchen Em carcomida Pelo tempo Eu vi ontem Uma foto Eu quase chorei Não A rapaziada Os caras Estão Você Também Não parece Ter meia dois O Evandro Com setenta Pô Pelo amor de Deus Não parece mesmo O Fagner O Fagner O Fagner O Fagner Também está Meio carcomida Mas sempre foi Sempre foi Você falou aí Eu fui numa festa Que teve no Vivo Rio O Silvinho Comandando Essa bloca Que teve no Vivo Rio Acho que foi no passado Espetacular O Silvinho Uma energia Cinco horas Não acabava Você falou Da senhora Tinha as senhoras Do sempre livre Fiquei chocado Ficaram as senhoras Eu sofri Sempre frio Eu sofri É isso Eu vi o Silvinho No circo Circo voador Inacreditável Energia Inacreditável Cara O meu show O meu show O meu show É o show do melhor Nessa onda retrô Meu irmão Esquece É pra ninguém Pra ninguém Ah O Paulo Tá global pra caramba Mete umas músicas novas Que ninguém ouve Não é por causa É culpa dele Porque não tem gravadora mais Irmão É Não tem aquele cascalinho Pra botar na rádio Então vai tocar Aqui na internet Vai fazer Mais nada Então o rei do retrô No Brasil Sou eu aqui Que vou Vou De Tim Maia Rita Lee Que foram os meus ídolos Na juventude E vou até A última gota Dos anos 80 E pega um pouquinho Dos 90 Porque eu Tenho que baixar a bola Pro Charlie Brown Pro Jota Quest E pro Skank Essas três aqui Eu coloco elas No baú Eles são filhos Dos 80 Eles estavam ali O Jota Quest É de 89 Só que ele foi estourar Em 91 O Jota Quest O Skank Também Então eles São 80 Eles tem Beberam muito Na fonte Agora não dá uma deprê Não dá uma deprê O show é maneiro Não dá deprê Quando tu olha A mulher assim As minhas fãs Aquelas senhoras Já cansadas Chegando O Andador Não E tem uma coisa E tem uma coisa Silvinho Que é o seguinte O Lopes falou Aí a verdade Por exemplo A Festa Plock Ela já tem aí Sei lá 20 anos Sei lá Quanto tempo Porque é o seguinte Quando você ia lá No início da Festa Plock Que já era Né Uma galera mais velha E tal Já era retrô Já era retrô Ainda tinha ali Umas porras Coroas e enxutas Só que agora Cara Terceira idade Plock Não As minhas fãs de 60 anos As minhas coroas de 60 anos Estão tudo Estão tudo no bagaço E agora Querem me dar Entendeu Querem fazer festa Pô naquela época Aquela tatuagem no braço A tatuagem no braço Que era um jacaré Virou um dinossauro Está esticada A pernilha do jacaré Está balançando Você sabe que Eu estou com 53 Então eu vivi Um bom pedaço Dos anos 80 Né cara Curti legal Então é o seguinte Eu me lembro Que as mulheres Na nossa época De adolescente E tal Eram caidaças Hoje As garotinhas Que regulariam Há 15, 16 anos Que eu tinha na época As de hoje São todas Malhadas em academia Naquela época Eu não tinha academia Desse jeito não Para a mulherada Se cuidar A mulherada Era tudo também Pô maluco Assim Mas tinha a mulher bonita Tinha a mulher bonita Não faz isso Não tinha a mulher bonita Aí tu mete uma Cláudia Raia Mete a Monique Ela Uma Luma de Oliveira Luísa Brunet Cláudio Tinha altas gatas Mas que as gatas É indiferente Eu entendi O que o Matos falou Isso aí Era para você Os mortais Aqui não chegavam Nesse nível Outro patamar É outro patamar É, pô É, pô É para ele É para ele Fazendo sucesso Aí é mole É, aí é mole Duro Te garanto que o camarim do Blau Blau Te garanto que o camarim do Blau Blau Óbvio Eu estou falando para mim Mas o que ele está falando O Silvio chegava assim Olhava para a plateia Não, não Você não Essa unha está muito feia Eu não quero Você não quero Você botava no Viva Você bota no Viva E assiste É, é A plateia do Chacrinha Amiga É um show de horror É isso que eu estou falando Porra Eu não sei A plateia do Faustão É um show de horror também Porra A plateia do Faustão É verdade É verdade Agora o balé do Faustão É um luxo Não, cara Mas o que eu estou falando Eu ia para o show Aí é duro Moleque, né Moleque Só o dinheiro Mullet Só o dinheiro Calça amarela É, medalhão de São Jorge No pescoço Só o dinheirinho ali Do ingresso e tal Camisa da pia Camisa da pia Daniel Friedman E bebe água no banheiro Caicá, né Company Caicá Quando tinha um dinheirinho Sobrava Eu comprava uma camiseta Da Lamoana Era o cara Nossa Aí não existe Porra Aí não existe Essa galera Eu entendi O que você está falando Entendi As meninas É porque não tinha Esses produtos todos Hoje não tem nenhuma menina De cabelo enrolado Todas elas Todas elas fazem Chapinha Chapinha Então todos os cabelinhos lisos E tal Os produtos Os produtos De maquiagem O caramba Antigamente Ninguém malhava Não tinha esse negócio De malhar Quem começou a malhar Foi o Nosso amigo Marcos Valle Lembra? Tem que correr Tem que voar Tem que voar Vamos lá Paulo Cintura Isso Aí começou a galera Aí o pessoal do sul Solange Frazão Frazão Exatamente Aí a galera começou A cair para a natureza Isso Os jogadores também Retro Era um esquisito Eu vi um zagueiro Eu vi um zagueiro Um meio de campo Da portuguesa Ontem Acho que é São Paulo Portuguesa Poxa O cara com uma bunda Desse tamanho O negão Hoje o cara Não jogava nem Não jogava nem É isso mesmo Fez muito programa De auditório A galera todo Você fez Chacrinha Bolinha Raul Gil Barros de Alencar Vá numerando vários E sempre que a gente Ouve a história Que o Chacrinha Era um pai Para a Chacretes Vamos tirar a Chacretes Da história Tinha jogo ali Com as Boletes Com as Barros de Alencar Tinha jogo Tinha A menina Aspa Não tinha galera Lembra da Aspa Acho que era Caderita de Poupança Pô Adorava aquela menina Os Estados Unidos Hoje A Vera Guimarães Era um espetáculo A turma A turma de backstage Do Chacrinha Era um sonho Tinha as Chacretes ali Maravilhosas E as meninas De camarim ali Eram tudo um sonho Era tudo uma beleza Respeitando A época Todas de cabelinho Você chegava perto Daquele cheiro Daquele negócio amarelo Como é que é o nome? Neotrox Neotrox Cabelo todo Chegava perto Daquele cheiro De neutrox Mas Irmão Mas quando tu tirava Quando tu tirava O véu Mas aí eu volto A cair no papo Do Glop Isso era pra vocês Os mortais Não chegavam nunca Nesse povo aí Os mortais Ficavam com o auditório Exatamente O auditório Era fraco Nessa época Confesso O bolinho Era firme Moça né Pela gravadora NCA Silvio Nova Um encanto De artista Moça A gente entrevistou O Léo Dias Aqui Ele falou justamente Isso do Gugu Que estão querendo Arrumar Que o Gugu Transou Pra ter filho O Gugu Nunca transou Com essa mulher O Gugu Sempre foi gay Eu já conheci Vários namorados Do Gugu Foi no Viva Noite Não foi? Eu não Foi no Viva Noite O Gugu era outro Também Tadinho Inclusive eu estou Tensando em reivindicar Alguma coisa Da herança Porque eu tinha Uma participação Rápida Mas Eu fiz uma Fantástica Me ligando aqui Vou ver se eu errei Fez uma figuração Rápida Gugu Na cena 45 Passou assim Tu fez Tu fez banheira Tu fez a banheira Do Gugu Seu Vim Fiz Muito Com a Luísa Biel Muito Essa aí Eu estava vendo Uma live Eu sigo no Instagram Tá bem até hoje É Pô Máquina Sempre foi Tinha uma raiva Dessa garota Porque ela treinava Jiu Jitsu Com os meninos De São Paulo Lá Você não conseguia pegar Meu irmão Pô bicho Tu não conseguia pegar A porra do sabão Não tinha jeito É porque o objetivo Era pegar o sabão Né E ela Vinha segurando a tua mão Aqui Entendeu E o sabão escorrega E a menina Ela é boa de Jiu Jitsu Ela é faixa marrom Acho que é hoje Em São Paulo Eu tinha menos Jogo de cintura E tal Em São Paulo Era mais complicado Agora aqui no Rio Não tinha jeito Em São Paulo Eu não conhecia muito O universo lá E tal E eles me levavam A boate Gallery Nem sei se existe Mas eu ia pra Gallery Nos anos 80 Que era do Zé Vitor Oliva Tremendo Tremendo É o marido da Hortência Ele Foi o marido da Hortência Isso Foi a esposa da Hortência Esposa da Hortência Foi o marido dela Acho que é pai do filho dela Inclusive É o pai do menino É o mesmo esquema Deve ser o mesmo esquema Do Gumbu lá Com a mulher O Silvinho Você tá compondo Rapaz Não sei O João Eu não sabia Tá compondo ainda Silvinho Rapaz Eu tenho mais de 500 músicas Eu vou lançar agora Sem sacanagem Tô esperando Alguma coisa acontecer De diferente Pra soltar minhas músicas Tô com uma música Maneiríssima Rock and roll Que é a cara Do Rio de Janeiro Vocês vão amar Pode ser até A chamada do Pop Bola Quando ela chega Todos olham E perguntam Quem é ela Que vem e que passa Gingado Carioca Bronzeada Abençoada Pelos deuses A caminho do mar Gata provocante Num biquíni Elegante Alucinante Sobre a luz do luar Praia Carnaval Chope Futebol Rio Carioca Sempre hei de te amar Domingo Meu time Joga No maracá Vai ter muito Rock e samba Batucada Bonito é Ver o gol 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 Fazer uma mistura De samba Com rock and roll Aí vai Pô maneiro Maneiro Maneiríssima Essa música É Exaltação do Rio de Janeiro É total Estou esperando essa cidade melhorar Estou esperando o meu prefeito voltar Enfim Estou esperando um monte de coisa É verdade Vocês entenderam Claro O nosso prefeito Alô nosso prefeito Responde a mensagem Nosso prefeito Valeu Vascaíno É Vocês querem ele na live aqui? Para ele também vai ser muito legal Enquanto pode ainda Enquanto pode Isso Vou fazer a ponte Silvinho Deixa eu te perguntar uma coisa Irmão Você falou que já fez uma live E agora do domingo próximo Agora Vai ter outra Vem Fala aí para a gente Dá o serviço O horário Onde é Cara Eu fiquei muito feliz Com o resultado da live Primeiro que eu nunca tinha feito esse negócio Eu estou vendo que a de vocês também Está bem bacaninha Você já está o cascudo nisso Já Três meses Três meses fazendo isso todo dia Diariamente Segunda Segunda Eu fiz a primeira Fiquei meio bolado Porque teve uns lances de som e tudo Mas agora vou fazer a segunda Silvinho Blau Blau Festa Pó Convida Quando faz amor Eu não quero tocar em você Você é um bebê De fazer seu jogo Vai me deixando eu não quero então Silvinho Blabló convida Zé Henrique do Yahoo numa tarde encantadora do melhor do retrô pra você às 19h diretamente do Aerotown transmissão pela Max TV também às 19h Flá TV, canal Max canal da Festa Poc e canal do Silvinho Blabló são quatro transmissões transmissões simultâneas legal acho que é a última Festa Ploc a Nina Alessa esteve lá fazendo a apresentação mandou um abraço pro Alexandre do Marketing que tá fazendo também, convidou a gente pra apresentar Festa Ploc, ô Alexandre falou que ia ligar pra gente tá pretendendo vocês pela Nina será por quem? por quem será? é um surdo mas eu faria a mesma coisa se fosse ele fácil, fácil então vamos lá é 19h nesse domingo agora nesse domingo dia 14 e 19h no Aerotown galera aí que estiver acompanhando seguindo o Pop Bola lá no meu Instagram deu uma bombada tá legal arroba Silvinho Blabló com Y primeiro I aí eu ali eu passo todas as as dicas do que tá acontecendo ó agradecer você pra caramba aí por a disponibilidade todo sucesso mais sucesso pra você mais ainda você é um grande um a gente não falou a gente falou pouco de futebol cara vocês sabem que eu adoro essa forma de futebol negócio também mas não tem nada pra falar né pegar seu contato aí quando o futebol voltar convidar você pra fazer um comentário lá na Flá TV lá na cabine quero ver né eu vivo cansei de cansei de ver vocês aí na Flá TV boladão porque não sei porquê porra ficava só vendo a lateral você falando aqui porra que raiva só um cantinho do campo obrigado pelo papo aí saúde pra todo mundo boa live aí faz jabá de novo da live Silvinho porque a galera que chegou agora YouTube TV não pegou vamos lá maravilha live dia 14 rapaziada dia 19 eu ia fazer às 18 mas a Blitz também tá com uma live também domingo então galera fala no canal da Blitz às 16 4 horas da tarde aí quando for 7 horas você tá quer mais um pouquinho vem pra live do Blau Blau que é só retro clássicos absoluto aí falou valeu manda live aqui pra mim eu vou divulgar aqui nas nossas redes sociais inclusive vai ter o arraiá do Nain Nain pediu pra divulgar tá lá no nosso top bola oficial tá lá o arraiá do Nain vai ter esse nosso semana a gente tá divulgando maneiríssimo vou mandar pra vocês o flyer aí obrigado meninos valeu 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 se Deus quiser salda só roubar negra e Silvin foi meu amor vem cá escutar o podcast do pop bola comigo tá no fone Deixa eu ouvir o podcast, meu Deus. Meu Deus, que mulher chata, Jesus. O que é isso, mô? Vamos tomar uma cervejinha. Tá pensando maldade. Oi, Leidson. Deixa eu escutar o podcast, depois a gente faz aquele negocinho. Tô querendo. Se liga. Acesse padrinho.com.br e seja sócio popular. Em bolas! Em segundo lugar. Em bolas!